Aqui no selado, Monte Verde, aqui é a pedra que pula, o livro está ali, e aqui é a vista de Monte Verde. Lá atrás a gente vê a pedra redonda, atrás a pedra rachada, e lá atrás o Pico da Onça, a gente veio de lá ontem. E ali está Monte Verde.